E aí Você se acha, né Univeia? Já tá pingou aqui em Paris já, né? Você me deu confiabilidade aí Hum, tá garimpando o passaporte só com meu nome E fazer as fotos mais curtas e mais comentadas Não, pessoal, as mais curtidas são as do Chico Braia Tá de rapada na sua Vamos ver hoje O hotel mudou o esquema de segurança aí Porque tá com muita gente na porta Mentira Eles não estão muito acostumados com isso Fomos convidados a ter uma conversa com a gerença Aí eles me colocaram como a pessoa que autoriza oficialmente o seu nome E aí você fala comigo se você quiser autorizar E eu coloquei seu status como incógnito aqui no hotel Ou seja, se entra alguém e pergunta se você tá aqui Eles não podem dizer que você tá Eles vão saber, né? Vão saber Mas eu acho que o principal é, tipo, o que geralmente acontece É ser hospedado lá do quarto, entendeu? Eu não queria ficar de olho disso, não Porque pode ser gente seguidor que me ama Mas o Lucas sabe, hein? É Não, mas de... é isso mesmo A gente é uma celebridade mundial Gente, aqui as fotos que ele acabou de passar da câmera Não tem um Photoshop Pra vocês verem que minha foto tem Photoshop Ó, crua Tá pra minha pele, pô Que diferença do carai Foi a pele bonita do Lucas O que é? O Álvaro parece que é Réveillon Ela pisca de quanto? Quanto tempo, hein? E aí eu tô vendo pra praia Tá fazendo live, é mentira Isso é um acontecimento Aí, por exemplo Começou nove horas Ela passa cinco minutos piscando Aí agora você vai piscar dez horas de novo É de um em hora, é? Não, de cinco em cinco minutos É Não, menino De quatro em quatro minutos, não Passado Aí ela vai passar cinco minutos piscando Aí depois volta a piscar De cinquenta e cinco, cinquenta e cinco E quem voltou a se piscar, pisca aí? Papai Noel É uma grande dúvida Olha, gente Ela não parece maior quando a gente não tá aqui, né? É, amigo Mas quando eu fui lá embaixo dela Você foi embaixo dela? Ela é gigante Pô, daqui sua cabeça tá maior que ela Tu sabia? Parece até que é um chapéuzinho Menino farol Mas ela disse Se eu tivesse esse quarto Eu não saia daqui também não Não dá pra correr uma vaquejada aqui dentro, né? Não, meu amigo Por isso que eu não quis sair Amigo, eu fiquei ali dentro da banheira Eu fiquei Viajando assim Eu fiquei viajando Botei meu fone Aí eu Não vou fazer nada Amanhã a gente tem o dia todo pra fazer tudo Eu me sinto de hostibidez Eu tô aqui Ei, diga aí Não é bizarro? Não, eu sei Imagina É lindo demais Lindo demais A gente só quer ficar olhando, né? Tem uns pontos turísticos Que a gente fala assim Ah, meu Deus, é só isso Mas a torre é uma coisa diferente Você quer ficar olhando pra ela Não, e tipo, você já conhecia Você ainda vem canto, né? Amiga, claro que vem canto Eu vou ver canto até quando eu vou Tipo, pra sempre Isso é uma coisa mundial É uma das sete maravilhas do mundo A torre, não É o ponto turístico mais visitado no mundo E aí, tá feliz? Muito feliz Muito feliz Diga É o sonho, literalmente Você não tinha vindo aqui não, ainda, não? Paris não Não tinha vindo Foi a primeira vez na Europa Passado Você é muito pros Estados Unidos Muito mais pros Estados Unidos Canadá, mas a Europa nunca tinha vindo, não Primeira vez Mas a viagem tá só começando Lembrando que a gente tá aqui só o primeiro dia É, tô arrepiado Eu fico me arrepiando toda hora Porque, olha isso Meu Deus do céu Lembrando que a gente tá aqui o primeiro dia E tipo A terra do Papai Noel, de fato Nunca mais será a mesma É isso, é um sonho, né? Não é, velho? Diga aí É um dos meus desenhos prediletos também É um dos meus também Porque aqui em Paris tem um monte de rato, né? Só falta a gente começar a bater palma agora pra torre, né? Vamos bater sim, que ela merece Ninguém quer sair não, né? Ei, já fazia o arco terrível Não, depois que a gente comeu Vamos comer fora Hein? Ah, faltou só meu marido, diga Só faltou o Lulu, velho Ei, velho, todo mundo de casal, velho Ele ligou Todo mundo tem Sim, a senhora ia bater em Londres, né? Ah 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 Queria pegar a trem Ah Ei, aí, emocionada demais Tá nega a faia do caralho, meu irmão Você acredita, sapo? Ela já ia lá Era pra, ó Qual era o script e vocês Apague 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 Vocês renderam essa briga de vocês até vocês já ficarem amigas? Não, é porque a companhia que tem, né? É fazer o quê? Na viagem, todo mundo junto Para de mentir, vocês estão amigas Vocês tudo no quarto, gente É que a gente quer bater perna Você dizia aqui no quarto Aí eu chego e encontro o olhar Vamos fazer o quê? Os opostos se atraem Mas eu ainda não gosto dela E você? Eu gosto dos dois É Queria Não, você é muito emocionada Olha, eu já vi E vem cá Esse palito você pegou do seu pai Das audiências dele Falaram bem assim Olha o padre chegando na torre Mas na foto Eu achei que ele tava arrasando, amigo Passado, tinha visto que ele sem algum não Mas na foto ficou lindo Que é o que importa Pessoalmente vai tirar Que é uma roupa emprestada Não são só fotos Vou te contar uma coisa Essas fotos representam a sua melhor O celular do Escafuzado do Gil Pra estar segurando o Luiz em Paris É a Mayara É, vai O Xerinho, o Xerinho Eu acho ela bem hétero as vezes Vem pra cá Vem Vem Ei, o que que tá rolando aqui, hein? Gente É um Lifons gratuito, é? Minha, o povo tá aqui Ah, eu sei que filme é esse Brasileirinha Nossa Mayara, mulher Mayara Mayara, você tá lindo assim Tá mesmo Deu um axé mesmo Seu rosto tá lindo Ele chacou mais a bolsa Hoje você tá brilhando Hoje você tá brilhando Hoje você tá brilhando Será que você vem num caso? Eu não sei Acho que não, né? Vai Você acha que não? Descontraído Se encanto, outro e tal Se olha pra câmera Se olha pra câmera Ei, descontraído Não olha pra câmera Dá um cheirinho Eu acho, eu acho que aí Eu acho que aí Mais frio Você entende? Ih, que roupa feia essa? Você escolheu pra ter em Paris Meu amor tá feia, amor? Esse look Ela misturou todas as estampas Tem um moletom Tem um jeans Tem uma calça jeans Pra noite de Paris Você não gostou do meu look? Não, parece que foi andar de skate Vai Vai, prima Vai, sente Vai, só vai, nenê Vai, bebê Tá bem? A bebê e a nenê Vai Não, Tamara Eu fiquei sozinha Nossa, a nenê Carreira só, né? Eu sempre soube E essa cadeira? Vai, Pepe Cuidado pra não cair Cair e desbancar De lá pra baixo, viu? Tamara é meia zagada Eita, ela vem Vem Repara pro salto dela Como é que você passou Na imigração? Você jogou muito, meu look Seu look tá pavoroso Esse é o melhor Meu Deus Não, a Tamara arrasou Pra noite de Paris Vira o margem O salto dela Cadê? Como que passou na imigração? Esse salto Isso é uma arma branca Não sei o tempo Que eu tô já indo embora, viu? Pra curtir a noite E pra vocês aí Batendo essas fotos Olha É, Nivan Também se... É, Nivan Bora logo, você É a sua vista Todo mundo quer ser vista Todo mundo Não, eu tô odiando você Sendo foto no meu quarto Amanhã não tem não, viu? Pegamos de cor E sabe o que é pior? Que o ângulo que eles pegarem É melhor que o ângulo que eu peguei É melhor mesmo Essa girafa velha Eu disse, sai lá pra não... Sai da frente gostoso É que você... Ó, Luan, assim, ó De cima pra baixo Eita, assim Ele não gostou, não Graçado Eita Tanta de climão Vamos repartir? Ai, ai Ele disse, ai, ai E a vaga tá soltinha, soltinha Isso, isso Isso, isso Joga mais É, não, tá linda Essa é a melhor fase Onde a gente fica olhando o povo Cargando a paixão Eu fico paquerando Mas o ângulo fica a toda hora Paquerando o povo Cê não acredita Eu tô bem Imaginando isso Apague Apague A gente tá com um olhar docinho Pro povo Isso Ajeita o cabelo Que não é seu É cheio de mega mesmo Que eu passei a mão Não, pô Tá outra pessoa Cê é louco É O cenário muda, meu amor Que cenário é esse Dá um outro queixo Dá uma caiguinha pra cá Dá uma caiguinha É do jeito que é Broca capaz de cair Achando que é pra cair Olha, como é que tá você Eu amo A gente tá Isso não, tá sendo legal A gente tá lutando Com o outro Ele disse que O avago disse que Acho Eu acho que ele gosta Mais de você Do que você gosta Não, não como Você acha isso? Eu tô Eu sinto Eu sinto que Eu sinto outra coisa Cê sinto o que? Ao contrário do que você fez Não, eu sinto que no começo Você era mais emocionado Mas eu acho que o jogo Eu acho que o jogo virou Ai, eu acho que ele vai se achar do meu lado Mas eu acho que não Deixa a aula lá Ah, mas você nunca vai assumir isso, né? Mas isso não é coisa ruim também Eu acho que não Isso aí, viu? Eu acho que não E a internet do Não, mas você é Passado Mas você acha isso mesmo? Eu acho Eu como Como geração Por que você acha isso? Por que você acha isso? Não sei, eu acho o louco mais fofinho com você Você acha que às vezes eu acho que eu sinto mais fofinho Mais distante, sério? É E eu não vejo isso só Eu tô sempre abraçando a ele Quem é isso? Mas não, ele tá namorando Ele não tá namorando Como é que tá? Então, você deve ter decidido de mim Ele já tava namorando Não tá namorando a vida? Você deve ter decidido de mim, sim Mas acho que ele não quer Mas acho que ele não quer Então, porque você não tem Eu não quero levar fora Você não faz um pedido Amigo Ou chega lá Um pedido aqui na frente Não, não vamos falsar não Isso não Não, eu tô só dizendo Eu só quero levar um fora Eu por mim eu faria Mas você vai se privar de uma coisa que você quer Com medo Tem que deixar o medo pra lá, amigo Não, eu sou Peraí, peraí Não, eu sou padrinho do casal E eu acho que é o seguinte Eu acho que vocês têm que viver Tá me dá muito cedo, né? Não, eu acho que você Cedo não Peraí Calma, eu tenho 19 anos Peraí, só dizer um com você Calma, peraí Não, mas por mim seria ok Mas se os dois sentirem que tá na hora Eu sou o Pé que apoio Mas eu acredito que Eu acho que vocês têm que viver Essa coisa gostosa do início Entendeu? Porque às vezes Não vai na hora só de fã-clube Aí começa, começa, começa Daqui a pouco eles ficam fazendo vocês Ficarem aprisionados Dentro de um monte de coisa E vocês nem viveram o início Você tem que sentir Não tem nem um mês ainda Os dois têm que sentir Entendeu? Tipo assim Caramba, é agora Ou a gente tá fazendo isso Porque as pessoas estão querendo Que a gente faça isso Eu não concordo com você É mulher, não Não, amigo Se duas pessoas estão ficando Uma tem que tomar iniciativa E pedir o outro namoro Mas se estão ficando há um mês Um mês? Não é um mês? Eles conheceram a casa da barra, menino Não é um mês? Eles não se conheciam antes, não Então você conta? Luan, quanto tempo tem Que vocês estão ficando? 24 dias 38 minutos 28 28 dias 32 minutos Amigo, a gente sabe Amigo, você sabe muito bem Como a internet é Você sabe como a internet é Porque parece que tem uns 3, 4 meses Sim, porque eles são intensos Então você já tá nessa intensidade toda Imagina um pedido de namoro aqui Eu acho Ah, então no fim das contas Faz o que quiser Eu acho Luan, você aceitaria o pedido de namoro dele? Aceitaria nada E aí, isso é uma conversa Foi o outro momento E aí, é o que eu falei E aí, Climão Você não quer namorar com ele, não? Gente, namorar é uma coisa muito Tem que viver cada momento Eu acho também Então você não quer ter a responsabilidade do namoro É isso? Não, porque eu não tô falando com ninguém Então, qual é o compromisso que falta Pra vocês chorarem juntos? Mas é que eles tão juntos, né? Não, sim Mas como namoro, amigo Não é namoro Todos os seus namoros Foram precipitados E você viu o que deu Não, amigo Eu passei 2 anos Mando pro relacionamento Eu noivei em Nova York Foi? Foi E tá ainda? Não Mas o importante é que eu vivi Eu falei momentos Tá vendo? Algum Eu não sei quem é o ativo do jeito Mas alguém tem que... Minha, deixa Você acha que você gosta mais do Caio Do que o Caio gosta de você? No seu coração Eu acho que... Não sei, eu acho que gosta... Sei não, gente Ficou gaguejou É porque é verdade Quem gosta mais do que? Eu acho que você gosta mais do Caio Quem é que briga mais pro ciúme? Quem manda... Tipo assim, quem discute mais pro ciúme? Eu tenho mais ciúme Quem olha mais negócio de... Eu tenho mais ciúme Eu nunca discute nada O quê? Quem foi que foi na farofa? Na farofa Quem foi que ficou Fechado comigo? Foi quem? Eu, então eu tenho mais ciúme Pois é, porque você ficou com ciúme Ciúme de quem? Ah, eu não vou escutar ninguém Mas é uns amiguinhos dele aí É o pessoal da gringa Lá dos Estados Unidos? Conta, conta Que a gente quer saber Quem fica observando O negócio de curtida E quem seguiu quem? Ah, isso eu não vejo O quê? Eu não vejo nem óleo Querido, você é geminiano Eu sou geminiano É óbvio que você olha Tipo, olha Mas ele aí Não liga não Não, eu só faço pior Se fizer alguma coisa comigo Eu só faço pior Não liga pra nada O que é o pior? O pior é geralmente Você fazer o dobro Assim Ah, eu sei não Ele sabe Nossa Ei, geminiano É difícil de lidar, viu? Esse aqui Muda assim, ó Pelo menos eu sou sincero Não fico tendo duas caras Assim Mas você que fica assim Não, não Eu moro Não é isso Não é isso Eu às vezes É meu momento De querer estar perto E às vezes É meu momento Só isso Às vezes eu dou o braço dele No nada Um beijo Ah, eu não quero beijar não Sai Eita, eu sei o que é isso Eu sei o que é isso É do signo mesmo Eu sei o que é Como isso? Uma rejeição Não é rejeição Não, não é não Não é rejeição Acredite Não é rejeição Meu brother Eu sou geminiano Eu sei Eu fui dar um beijo nele Não quero te beijar Mas você quer beijar o tempo todo Também Não Eu só fui dar um beijo só Falando Não quero beijar Eu tô afim Eu peguei Entendi Ei, me deu um fora Um fora Eu falei Eu estou estressado Me deu um tempinho Me ignorou Passado Vamos jantar Aí como é que eu peço Namoro a pessoa assim Sendo que me ignoram Eu tô pedindo pra pedir namoro Menino Eita Vamos, gente Eu tô Não tem mágica não Bora Repara pra Pepe Moreno Bora, Pepe Quer que eu tirei sua foto Deixa eu tirar de Pepe Da câmera Ah, ele tá parado pra isso Vambora Vamos, Anivan Vamos Toda hora quer fazer foto Caralho É o quinto país Vambora, depois você tira Eu, hein É por isso que eu me estresse com a Univeira Porque ela mistura as coisas Vamos Pula Olha Olha Não vem mais Não vai mais pra Finlândia Vou chamar Chico Braia Chico Braia Vem, bata a sua Depois e voar Vem, sem rivalidade aqui Vamos Que rivalidade Vamos Meu boy, você não vai me ajudar não Vamos, skatista Vamos Menina Ela não foi contigo não Tamara, desça, vá, Tamara Tô me estressando já, viu Vai ter confusão Vai, que sabe Vai Pelo amor de Deus Eu só quero um pouquinho em Paris Ai, vou trocar o rosto Ah, cadê meu marido? Ah Não Lucas Ai, também tem uma família gigante Pronto, esse menino enfeita as coisas, fica aqui assim, aí Pra enfeitar o ambiente Então fica aqui pra enfeitar, aí pronto Agora tá outro Só vou ficar de vela aqui nessa viagem Amigo, você pegou de qual defunto Menina Vocês moram aqui? Moro, faz 20 anos Meu Deus, já são parisienses Não, não, sou brasileira Muito bem Me diga uma coisa Você me segue há muito tempo? Muitos anos Meu Deus, coisa Você nunca pegou um recado meu Eu fico louca pra você pegar um recado Meu Deus, é muita gente Mas agora a gente viu pessoalmente, não é verdade? Deixa eu te falar Tá Gente, o pessoal do hotel me disse que Que a galera tava entrando muito Aí eles estavam meio que expulsando a galera É o seguinte, venham pelo dia Certo? Tá muito, muito frio Certo? E o dia é mais de boa Amanhã eu vou estar o dia todo por Paris E a gente se encontra É só ir atrás de mim e ver as histórias Viu? Você tava onde, hein, macho? Tava numa descansada, dormindo Tá vendo? Por isso o pessoal disse que você é estranhão Desde que você chegou, tava dormindo, foi? Tava numa descansada só E fica paquerando o povo pelos cantos Alvaro já tá no Tinder Olá Cucu, você tá bom? Olá Vinho Quem? Tá falando o quê? Cucu? Cucu? Você é brasileira? Não, eu falo francês Não, eu falo a verdade, né? É do Brasil Ela quer cucu? É o cucu? Cucu, você é vendido? Desenha? Tá, tá Não, fala, você é brasileira Não, eu sou nascida na Brasília Ah Mas eu tenho a mãe do Brasil Ah, enganou fácil Enganou fácil, muito bem Cucu quer dizer oi Cucu quer dizer oi Ah, vem, Marília Se dizer isso no Brasil Não diga isso no Brasil mais não Vem, vamos embora Olha que árvore linda Vamos bater uma foto? Já enganou, o Rogério já foi Cheio de gente Mas o frio pegou Aqui, pessoal Vem, galera Vem, pode vender os pessoal Vem, vamos lá Tudo bem, gente? O que que vocês estão fazendo No frio desse, hein? Medo desse loucura Eu comprei Acho que três ou quatro Miletam pra ir com vocês Pra viajar comigo Pra Nova York? Eu, Sarah e meu marido Meu Deus do céu Com fé em Deus vai dar certo Você comprou também? Comprei também Tem que mudar o número Que eu não consegui botar meu número Que o número é daqui Meu Deus, mas vai dar certo Vai dar certo Se eu ganhar Se eu ganhar Eu quero trocar Por uma viagem pra Barra Ah, como é inteligente, menina Pode ser Amanhã eu vou colocar O último link, gente Dessa promoção, tá? Vai ser uma viagem comigo Então tá ótimo No torre, tem muita gente aí Muita, muita gente Muita, muita gente Acho que tá mais de 100 pessoas Eu vou falando assim Ai, meu Deus Pode descer, pode descer Amanhã você vai descer Gente, amanhã Eu vou marcar um horário Pra vocês virem Peraí Não a noite Que tá muito frio Peraí, deixa eu ver É No meu ônibus Tudo Porque aqui Tudo fecha às oito, né? É Então amanhã Uma hora da tarde Todo mundo vem E eu recebo vocês Na porta do hotel, tá? Tem muita gente, amiga Eles botaram até aquelas barrinhas Assim, sabe? É, eu vi Você viu? Sabe aquelas graves? De uma hora até uma e meia, tá? Tem que tirar Venham Venham Que aí Quem veio hoje A gente tira foto Amanhã a gente se vê Viu? Gente, eu pedi pra parar aqui Só pra poder mostrar Isso aqui pra vocês, ó Olha como tá lindo O Natal E eu sou do Natal, né? Viciado do Natal Olha o Evitão daqui Como tá linda Tá amando? Eu tô Olha que espetáculo I'm changing Who I am I'm making A new plan Rearranging My life And I won't look back Ever ago You ain't see me activated You better hope That you never see me agitated I think about my actions Plan I'm not evaluated That's how I end up On the top, man I'm calculating My mind's a weapon My body is the engine I'm never second guessing I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing Persistence and obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson, yeah I'm changing Who I am I'm making A new plan Rearranging My life And I won't look back Ever again You can't stop What's moving You can't stop What's moving I'm changing My life And I won't look back Ever ago No fear See clear You deserve to be great I know it feels Like things get in your way Push through those walls And the others will fall Sit up Stand tall You can get through it all I need some energy Anxiety's no friend to me I have a short memory I don't really remember things That's how I move on That's how I stay strong A new day's on I'll keep moving right along And I feel like the pain in the past It needs to stay in the past You gotta take off your cast I wanna feel like I'm a new person I wanna have Clear vision and purpose And I